o amor fazer uma pergunta para tu se tu acertar eu vou te dar um peixinho um pico de cem reais besta mas se você errar tem as consequências você vai me dar caneca a noite todinha eu vou acertar diga posso dizer pode falar qual parte do corpo cheira bacalhau tem não mas responda a doença não tenho não foi então responda você tá que nem um chaves é eu cheguei a conclusão que tu não quer que me fazer uma pergunta fácil dessa olha olha só tem que dizer o que é diga é o nariz nariz cheira bacalhau cheira tudo não você não entendeu a pergunta você não entende cheira bacalhau então cheira eu não falei cheira bacalhau não falei cheira bacalhau por isso que eu falei bem rápido para você não entender e pode se preparando viu prepara a pomada você me trapaceou você perdeu oxe vai não sabia e vamos ver que deu mais difícil